Música 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 Amorando o sol, namorando pra casar Ai, mas ninguém esqueceu, papai me deixou solto Tô homem, pôde, 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 pôde Nunca tem mais tudo em coma, eu não vi meus homens Sem conhecer o chupé, sem fazer o chupé Porque eu sou homem, porque eu sou homem Eu sou homem, porque eu sou homem Eu sou homem, porque eu sou homem Eu sou homem, eu sou homem Eu sou homem, porque eu sou homem